Boa noite a todos. Então vamos iniciar a nossa reunião com as bênçãos de Jesus, endereçando as vibrações e o pedido à espiritualidade amiga, que acolhe o nosso companheiro Valdir Francisco, presidente do Centro Espírita Leopoldo Sirme, que o acolha e o abençoe nesse momento de mudança de plano. Que Jesus o abençoe. Quem fará o estudo da noite será o Hélio e Cláudia encerrará com a prece por todos nós. Jesus nos ampare sempre. Nossa união É como uma canção Que fala todo dia De amor, de alegria Paz de um mundo novo Seu reino em nosso coração Vamos de as mãos Vamos ser irmãos A nossa amizade Em laços insolúveis Se concretizou Em sonhos Real fraternidade Amor Real fraternidade Amor Real fraternidade Amor Amor Real fraternidade Amor É o planeta Terra Suas bênçãos e cura Suas bênçãos e consolo Suas bênçãos e inspiração Para que possamos caminhar com segurança Pelas nossas veredas Em busca do nosso ideal Do nosso crescimento espiritual Em busca da verdade Que nos libertará Das trevas da ignorância E que Jesus possa nos fortalecer sempre Nos dar sempre bom ânimo Confiança para que possamos perseverar e vencer a nós mesmos na caminhada. Que muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje é a parábola da Figueira Estério. É uma das parábolas de Jesus. Jesus sempre conversava com a multidão usando parábolas, conversava com os apóstolos usando parábolas. É uma forma didática dele conversar e fazer com que ele fosse ouvido pelas pessoas. Então, isso é muito importante. Então, nós sabemos que ouvir Jesus é uma forma de a gente compreender a nossa marcha, compreender a nossa caminhada pelas estradas da vida. Então, vamos ao nosso estúdio. A parábola é essa. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então, ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no ar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Então, essa é a parábola, essa é a nossa base de estudo da noite de hoje. Então, analisando-se a primeira parábola, a gente viu que Jesus voltava da cidade, voltava para a cidade. O que eu pensei isso? Porque era Páscoa, então a cidade de Jerusalém estava lotada, então não tinha abrigo lá, que pudesse acolher as pessoas. Então, Jesus saiu da cidade para dormir em acampamento ou em grupo fora dos muros da cidade. Então, de manhã, ele voltava para a cidade. Então, esse episódio dele ter encontrado, primeiro, de manhã cedo, teve fome. Então, possivelmente, na volta da cidade para dormir, ele ter até visto essa figueira. Então, Jesus, vendo a figueira, ele buscou, ele estava com fome, então ele buscou frutos na figueira. Isso, claro, como diz o Rodolfo Caligari, essa parábola encerra mais uma das extraordinárias alegorias com que o mestre retrata a situação moral da humanidade terrena e, ao mesmo tempo, adverte sobre a sorte que a guarda, a casa não tome melhor os rumos. Então, a gente vê, a figueira representa a humanidade. Os frutos que a figueira possa dar são os frutos que alimentam a nós mesmos. O que nós alimentamos de quê? Nós alimentamos do que nós aprendemos, do que nós praticamos, do amor que doamos, isso nos alimenta. Não é dando o que recebemos, como diz a música de Francisco de Assis. Então, de acordo com o que a gente doa, de acordo com o que a gente faz, nós recebemos. E isso é fundamental. Então, o fato de não ter encontrado frutos significa que a figueira, a humanidade que aquela figueira representa é uma humanidade seca. Foi o que Jesus fez. Encontrou só a aparência de beleza, como se os túmulos caiados, conforme ele classificou os fariseus. A figueira representa esse túmulo caiado, que só tem aparência. E essa passagem de Jesus faz parte da entrada triunfal em Jerusalém. E se a gente for analisar a caminhada de Jesus até Jerusalém, ele se envolveu com um outro episódio que também envolveu uma figueira. Quando ele passava por Jericó, nós sabemos que Isaquiel estava em cima de uma figueira, de um sicômoro, que é a figueira... É... A figueira tinha fé. O sicômoro é ficus sicômoros. É uma figueira considerada figueira brava, cujos frutos não são bons. Então, a figueira a qual Jesus condenou é a ficus carica, ou seja, a figueira que dá bons frutos. E a figueira está relacionada muito com o povo de Israel, faz parte das tradições de Israel. Então, quando se fala que uma figueira é ruim, tem frutos ruins, significa que ela simboliza uma pessoa que não é boa, uma pessoa que não tem valores morais muito expressivos. Então, quando Jesus simboliza essa figueira comparando com a humanidade, ele está falando daquelas pessoas que não dão frutos, aquelas pessoas que não têm valor íntimo. Então, se a gente trazer para o nosso meio, o que representa essa figueira? São aquelas pessoas que vivem de aparência, são pessoas que, por fora, como diz o velho ditado, que na vida da luz gosta, por fora, bela viola, por pão borolento. Então, são as pessoas que vestem bonito, que têm aparência grandiosa, mas não têm conteúdo, têm um coração seco, um coração que não é capaz de amar o próximo. São pessoas que brilham por fora, mas não têm o brilho por dentro, ou seja, a sua luz interna está apagada. Então, são essas pessoas que representam, que a figueira seca representa. Também representam aqueles médiuns que têm grandiosidade no nome, que são respeitados no meio, porém, só a aparência. Não têm uma mensagem consoladora, não têm um amparo, não conduz a sua mediunidade para as coisas que edificam. simplesmente eles se preocupam somente com o ego, massageando o seu ego. E representam também as casas espíritas que não acolhem. Não têm aparência de casas espíritas. Muitas casas espíritas, infelizmente, estão agindo desta forma. Não acolhem nem os irmãos encarnados, nem tão poucos desencarnados. Vivem apenas de culto exterior. E isso tem acontecido muito, em muitas casas. Então, essas casas estão vivendo simplesmente de aparência. Então, nós precisamos buscar, dentro de nós, o fruto que Jesus busca na figueira. Nós temos esse fruto que Jesus busca? Nós somos esse fruto que Jesus busca? Nós somos a figueira a qual Jesus condenou? Então, nós temos que entender as parábolas de Jesus a partir das nossas perspectivas. Porque, às vezes, a gente estuda as perspectivas de Kardec, do Caibachuta, do Rodolfo Caligares. Então, a gente busca, nesses elementos, nesses companheiros, nessas lições, conteúdos para o nosso entendimento. Mas nós ficamos de fora. Nós estamos como que assistindo algo que está à nossa frente. Então, quando Jesus fala em parábolas, o que ele quer? Ele quer que nós entramos na parábola. Ele quer que nós fizermos parte dessa parábola. E ele nos convida a envolver da parábola através das nossas perspectivas. Então, nessa parábola, como nós vamos adentrar nessa parábola? Como nós vamos nos identificar com essa parábola? Então, cada um vai fazer essa análise, cada um vai ler a parábola e vai buscar no seu conteúdo aquilo que melhor representa. Bom, será que se a gente entrar nessa parábola, nós somos a fome de Jesus? Jesus teve fome. Será que nós somos essa fome? Ele viu uma figueira à beira do caminho. Será que somos essa figueira, cheia de folhas exuberantes, mas sem nenhum fruto? Nós somos esse fruto que Jesus buscou e não encontrou? Olha, se somos esse fruto que Jesus buscou e não encontrou, o que ele espera de nós? A nossa transformação. A nossa condição de outro. Então, nós buscamos compreender isso. Somos o fruto ou somos a figueira? Não é? Então, se eu sou fruto, eu sou um fruto bom ou um fruto amargo? Um fruto que realmente alimenta, ou um fruto que apenas não serve para nada? Então, é aí que está a situação. Nós precisamos entender bem essa condição. O que nós representamos para o nosso próximo? O que nós representamos para Deus? O que nós representamos para nós mesmos? Só aparência? Só brilho? Somos que massageia o nosso ego ou somos realmente seres capazes de amar o próximo? Somos seres capazes de estender a mão? Somos capazes de dar frutos àquilo que busca em nós essa condição? Que fruto é esse que nós possamos dar? Quando alguém nos procura, nós possamos abrir o nosso coração, nós possamos estender a mão, dar os nossos ouvidos para que as pessoas possam falar. Isso tudo é fruto que nós estamos dando. Não é um fruto tal qual Jesus dava, mas é um fruto. E tem certeza que a pessoa que buscou esse fruto, ele encontrando, ele vai se sentir aliviado, ele vai se sentir fortalecido, ele vai se sentir amparado. Então, por isso que nós não podemos jamais sermos figueiras secas. O que nós temos que fazer para que não sejamos secos? Trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso conteúdo íntimo. Ou seja, uma figueira para dar frutos, não basta só ter flor, o genocê, o genocê, o androceu, o cruzamento para gerar frutos. É necessário que haja uma seiva, e que essa seiva, que é o sangue da árvore, que é o alimento que vai fortalecer o fruto, esteja circulando. Porque se não estiver circulando, essa árvore não vai gerar os frutos esperados. Então, quando Jesus falou que nunca mais dê fruto, e a árvore secou, os apóstolos ficaram impressionados. Puxa vida, mestre! Imediatamente a árvore secou. Nós sabemos que Jesus, muitas vezes, usou o magnetismo. Ele usou o magnetismo dele para curar leprosos, para curar paralíticos, para curar cegos, para curar tantas pessoas. Então, ele tinha o magnetismo. Então, através desse magnetismo, talvez tenha feito secar essa figueira. E os discípulos ficaram encantados com aquilo. Que coisa bonita que o mestre fez. que fez uma figueira secada e nada assim. Então, isso mostra também uma coisa fundamental em Jesus. Ele não só a palavra que edifica moralmente, mas ele também tinha atitude, ação. A palavra dele levava a ter um efeito. Como ele curou o efeito da sua palavra, o efeito da sua vontade, fez com que muitos se curassem e fez com que a própria figueira secasse. Então, Jesus falou com os apóstolos. Olha, eu seguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito, a figueira, mas também dizer a este monte. Levanta-se e atira o mar. E assim será feito. Então, remover as montanhas é uma fala... É uma fala dos hebreus. Do povo hebreu, do povo judeu. Eles usam muito essa expressão. Remover as montanhas. Ou seja, remover as dificuldades. Então, todos nós temos que remover as dificuldades que estão não fora da gente, mas aquelas dificuldades que estão dentro da gente. A nossa dificuldade que nós temos de entender a lei de Deus, a dificuldade que nós temos de não amar o próximo, a dificuldade que nós temos de buscar a verdade, a dificuldade que nós temos de encarar o Cristo, a dificuldade que nós temos de nos entregarmos ao trabalho mesmo, nos colocarmos à disposição do trabalho. Então, às vezes, nós ficamos com medo, ficamos tímidos, ficamos usando... sem ação, às vezes, perante essa situação, porque nós, às vezes, não temos fé. Minha fé é pequena. A minha fé... Eu não sou capaz... Nem para fazer uma prece, um pedido a Deus, nós temos dificuldade. Às vezes, nós pedimos a Deus, Oh, Deus, se eu merecer, meu Deus, Oh, Deus, se você reconhecer que eu tenho algum valor, faça alguma coisa por mim. A gente recorda o cego, quando Jesus passava, o cego sentindo a presença de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer? Ele falou, eu quero que você me cura. Ou seja, ele é determinado. Então, nós também temos que ter determinação ao buscarmos Deus. Então, nós precisamos... Só um minutinho. F2, esquece. Então, nós precisamos realmente ter essa fé que remove montanhas. E ele diz mais, tudo que pedirem em oração, se crer, vocês receberão. Tudo que pedirem em oração. Então, é... Só um minutinho. Então, quando Jesus passava e viu essa figueira, essa figueira representa cada um de nós, então, a gente estava à beira do caminho. Às vezes, nós estamos à beira do caminho para quê? Para ver Jesus passar? Simplesmente para ver Jesus passar? Ou para receber? Ou para darmos algo a Jesus? O que Jesus espera de nós? O que Jesus busca em nós? A nossa transformação moral. Porque, às vezes, nós queremos ser intelectuais demais, queremos ter conhecimento demais, mas não temos valor moral que nos faça voar. Então, precisamos buscar em Cristo, buscar em Deus, essa segurança, essa certeza de que nós podemos remover de nós aquelas montanhas, aqueles entulhos que estão na nossa mente, no nosso coração, nossas emoções, cheia de lixo, nosso coração cheio de lixo, e nós, às vezes, não conseguimos remover esse lixo, porque nós não conseguimos administrar os nossos sentimentos, não conseguimos administrar as nossas reações, não conseguimos administrar o que temos dentro de nós. Se a gente não consegue administrar o que está dentro da gente, como nós vamos administrar o que está fora da gente? Então, nós buscamos em Jesus essa segurança, esse bem-estar. Jesus espera que a gente esteja à disposição dele. Que frutos que eu vou dar? O meu fruto alimenta, traz algum benefício? Alimenta alguém? É um fruto que se eu tenho aparência? É um fruto que tem conteúdo, que tem substância? Porque quem alimenta primeiro nós do fruto somos nós. Porque quando eu pratico a lei de amor, o primeiro a ser beneficiado sou eu. Então, eu estou alimentando desse fruto. Eu sou esse fruto que me alimenta, que me dá essa substância, essa força interior para que a gente possa continuar trabalhando. Então, se Jesus espera de nós, o que nós temos que fazer para que possamos dar aquilo que ele busca em nós? A nossa transformação moral. Isso, através da reforma íntima, é que nós conseguiremos buscar. Através da reforma íntima é que nós vamos conseguir fazer uma reflexão, conhecer a nós mesmos, buscar, identificar em nós aquele fruto que não tem valor, que já está apodrecendo, e tirar de nós, para que o fruto saudável possa estar à nossa disposição, à disposição de quem busca em nós. É mais ou menos? Então, voltando a Jesus, Jesus usava as parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com o nosso raciocínio lógico. Então, Jesus usava as parábolas para fazer com que nós caíssemos, olhássemos para dentro de nós, nosso espírito, o nosso espírito de intimidade, para encontrar em nós o que a parábola descreve. Então, nessa da figueira seca, Ele está querendo que a gente identifique em nós quem nós somos. A figueira seca, o fruto que Ele busca, a fé que nós temos ou não, isso que Ele busca na gente. nosso poder de reação, o que nós podemos saciar a fome de Jesus. Como nós vamos saciar essa fome de Jesus? O que nós temos que fazer para saciar a fome de Jesus? Porque Ele teve fome pela manhã, ou seja, não alvorecer no início de uma jornada. e nós temos que estar dispostos. Como o Paulo de Tarso, na porta de Damasco, ele... Na porta de Damasco, ele encontrou. Jesus buscou o fruto porque daí Ele deu o fruto para Jesus. Passou a servir Jesus. Então, a gente vê que Jesus está nos aguardando, Ele está nos esperando. Ele não está mandando recado, Ele simplesmente encontra com a gente, passa por a gente pelo caminho e fala, olha, eu quero, eu estou com fome. O que você tem para me oferecer? O que eu posso buscar em ti para que você possa me alimentar? O que é alimentar Jesus? Então, dessa, conforme Ele nos... Nós buscávamos através da nossa perspectiva entender essa passagem do Cristo. Dentro dessa perspectiva, nós possamos renovar em nós a nossa seiva bruta ou a seiva elaborada que há dentro da nossa... da árvore que somos nós, para que possamos dar bons frutos. porque se reconhece a árvore pelo seu fruto. Então, nós precisamos ter consciência disso, precisamos buscar na fé e nós temos que trabalhar essa fé em nós. E a gente tinha aquela fé que quando nós precisamos da fé, nós não encontramos, ou seja, ou então nós duvidamos da nossa própria fé, e falamos, eu não sou capaz, quem sou eu? Sou pequeno para isso, não tenho conhecimento. Então, Jesus não quer isso, Ele quer que nós nos manifestemos com a nossa fé, porque não importa o tamanho da fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer um grande benefício para todos nós. É por isso que buscar e acharei, como diz Jesus, buscar e acharei. Então, nós vamos buscar os nossos valores, aqueles valores que nós achamos, nós temos que buscar dentro de nós mesmos, porque às vezes eles estão adormecidos, estão latentes dentro de nós, e nós achamos que não possuímos esses valores. Então, nós temos que entrar para dentro de nós mesmos, despertar esses valores, para fazer com que esses valores deem fruto. Se não, se ele ficar em estado latente sempre, nós vamos ser sempre uma figueira seca, nós vamos estar sempre só vestido de uma aparência brilhante, vestido de uma seda brilhante, mas por dentro estamos adormecidos, não estamos gerando nada, não estamos gerando frutos. Então, por isso que, de vez em quando, ou sempre, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, buscar dentro de nós aquilo que está adormecido e despertar, para que nós possamos mostrar o nosso valor. não é assim que diz a música, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, então vamos buscar esse valor que está dentro da gente, vamos colocar esse valor para fora, para que ele possa gerar frutos, e esse fruto possa beneficiar a nós mesmos e a todos aqueles que cruzam conosco pelos caminhos da vida, seja na casa espírita, seja na família, seja na sociedade, seja no ambiente de trabalho, seja onde for, que a gente possa estar sempre com esse fruto à disposição. Porque Jesus vem até nós através dos nossos irmãos. Quando alguém chega perto da gente procurando um fruto, talvez pode ser Jesus disfarçado naquela criatura. Então, a gente diz, ah, não, deixa para depois, hoje não, eu estou cansado, hoje eu não tenho, eu não posso, eu não quero. Então, a gente está sempre deixando para depois a oportunidade de doar os nossos frutos. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus por ter nos dado essas parábolas, e que essas parábolas possam estar sempre despertando em nós essa condição de a gente melhorar a nós mesmos em primeiro lugar. Porque só vamos melhorar quem está à nossa volta se a gente tiver melhor. O que eu tenho para oferecer para melhorar as pessoas se eu não tenho nada, se eu não tenho valor nenhum para oferecer? para que eu possa melhorar o meio que eu estou, eu tenho que melhorar primeiro a mim mesmo, eu tenho que mostrar meu valor, eu tenho que mostrar a minha capacidade de superar as dificuldades, de acreditar na vida, de acreditar nas forças superiores e caminhar com segurança. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê bom ânimo, que a gente possa continuar buscando, como diz Jesus. Buscai e achareis, batei e se vos abrirás, buscai e achareis. Então, que vamos sermos sempre uma figueira com bons frutos. Deus nos abençoe. Obrigado, Elio, pelas palavras. Obrigado a você, Elio. A gente vai encerrar com a música vibre, emanando as nossas melhores vibrações sempre para esses momentos em que vivemos. Todos podem acompanhar conosco. quando a gente estende a mão é preciso entregar o coração é preciso amar sem impedir é preciso não servir vibre e sempre amar e servir é ser feliz quando a gente entrega o coração faz da vida inteira uma canção faz do sonho uma realidade que liberta uma prisioneira vibre e sempre amar e servir é ser feliz vibre e sempre amar e servir é ser feliz quando a gente entrega o coração faz da vida inteira uma canção faz do sonho uma realidade que liberta uma prisioneira quando a gente entrega o coração faz da vida inteira uma canção faz do sonho uma realidade que liberta uma prisioneira vibre então agradecemos a Jesus por mais este momento de reflexão e possamos cada vez mais buscar em nossos corações em nossas mentes nos esforçar através do evangelho de Jesus dos seus belos exemplos a sermos pessoas melhores e realmente dar frutos de amor de humildade de empatia principalmente neste momento que vivemos de tanta luta de tanta dor para tantos irmãos que Jesus nos abençoe e nos ampare nos nossos propósitos de sermos verdadeiros cristãos que assim seja Chico, 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 Chico Chico Xavier Chico, Chico, Chico o homem de fé Rê, 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 rê